E aí, vermelho, vocês não gostam de filmar? Filma aí a lapada que vocês vão levar. Ó, 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 o vermelho, ó, pá, peipô, acabou, o vermelho acabou. O vermelho acabou! Acabou, o vermelho acabou! Acabou! Olha a pesquisa de vocês! Toma! Eita! Toma! Toma a pesquisa de vocês aí! Toma! Acabou! Acabou! E aí, vermelho, deixe de onda aí, pode se conformar. Tem dois doidinhos aí, que só sabem pudejar. Caladinhos vão ficar, e com a lapada com certeza vão vibrar. Vocês querem a prefeitura, o povo não vai negar. Vamos dar um mano e barro pra vocês governar. Doidinho, pega a câmera e venha logo filmar. Olhe no DVD, a pista que vão levar. Acabou! Acabou! O vermelho acabou! 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 O vermelho! Acabou! 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 Acabou o vermelho! O vermelho acabou! Vão perder! Vão perder, vermelho! Ei, vermelho, vocês não gostam de filmar? Filma aí a lapada que vocês vão levar. Oh, 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 o vermelho, oh, pa, peipou, acabou.